Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se cortar um frango. Tem muita gente que nunca viu, não sabe, acha que é difícil, mas vamos ver nesse vídeo que é bem fácil, é bem tranquilo. É muito, muito, muito simples. Vamos lá? Bom, eu vou ensinar vocês como cortar o frango. Ele vem embalado, tudo, o que eu fiz? Eu lavei já, dei uma enxaguada nele, na corrente, e eu vou cortar. É assim, ó, essa parte aqui a gente despreza, a não ser que você goste de comer essa parte. Tem gente que come essa parte, eu não gosto. Essas gorduras aqui, essas peles que vêm em excesso, a gente tira. É muito fácil, tira. E assim, não tem segredo, nós vamos cortar o frango todo na junta. Aqui, ó, já tem a divisão, tá vendo? Aqui é a coxa do frango, já tem a divisão. Você passa a faca aqui, ó, e ela já vai abrindo, ó. Muito fácil, muito simples, ó. Cortou até aqui, a gente faz assim, dá uma quebradinha, tá vendo? Já saiu aqui, ó, a parte que você tem que, onde vai passar a faca. E a faca tem que estar bem afiada. Ó, a coxa e a sobrecoxa. Eu vou colocar aqui. Dentro do outro lado, mesma coisa. Vai aqui, ó. Vai. Vou colocar assim. Eu aprendi a cortar o frango muito menino. Eu vi a minha mãe cortando e me interessei. Eu pensava assim, como que minha mãe faz pra cortar o frango? Aí comecei a olhar. Aí não tem jeito. É tudo certinho, ó. O outro lado. Vou colocar assim. Aqui vem a asa. Eu corto com um pedacinho do peito pra ficar essa carninha branca aqui, ó. Asa. Outro lado. Mesma coisa, ó. Bem fácil. Essa pele aqui também, ó, que tá em excesso, que é do pescoço, a gente despreza. Bom, ficou assim. Isso aqui é o que, ó? É a carcaça. Faz assim, ó. Ela já quebra. Quebrou, você corta. Coloca lá. Aqui, ó. Você só vai passando a faca. A faca tem que tá bem afiada. Vai cortar os docinhos. Aí faz assim. Fiz assim. Vai na junta. Separa o peito da carcaça. Ó. Vendo? A carcaça aqui, pra fazer sopa, ela é boa. Aqui, ó. Você vai assim com a faca. Vem. A parte mais dura é essa. Depois, ó, tranquilo. Cortou. Ó. Um lado. E o outro. Vem. Corta no meio. Corta da maneira que você achar melhor. Aqui, na coxa e a sobrecoxa, também tem a divisão, ó. Por dentro, você vê. Só você vem assim, ó. Cortou. Tá vendo? É fácil. Vai cortar tudo na cartilagem. Entre um osso e o outro, tem a cartilagem. Lá, aqui. A faca entra. Aqui, a asa. Tem essa parte da coxinha da asa, que é o dromer. Você separa. Essa aqui, se você quiser jogar fora, pode jogar. Isso aqui fica. Que é a tulipa. E é isso aí. O frango tá cortado. Se você quiser, você corta o peito em partes menores. Espero que eu tenha gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.